Música Alô amigos! Estamos chegando, claro, com o nosso tradicional encontro. Obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência, vocês que estavam aguardando o nosso programa entrar no ar. Muito obrigado. Como eu falo, todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado uma hora de alegria com a nossa querida e boa música sertaneja. E o programa hoje está super legal. Estou com vários convidados. Está vindo essa mais nova promessa da música sertaneja. Morou na Bélgica, fala inglês, francês, instrumentista, canta muito, é simpático. E eu tenho certeza que vocês de casa vão curtir muito. Estou falando de Bruno Salles. É, e vocês, um menino simpático, compõe, bate papo super legal. Também estou recebendo os meus grandes amigos, a Maida e o Marcelo, os filhos do Voninho, do saudoso Voninho. É o nosso programa de hoje. Como eu falo, todos os nossos encontros, pega o teu controle e deixa de lado. Vamos curtir o programa Oda e Terra. Agora, claro, eu vou agradar o meu patrão e eu volto já, já. Não sai daí porque é rapidinho. Já agradou, meu patrão. Claro, foi rapidinho e eu sou de volta. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Pelo carinho, vocês, meus amigos de todo o estado de Goiás, do Brasil, de outros países, que sempre estão curtindo o nosso encontro. Muito obrigado pelo carinho, pelos recados, vocês, meus amigos de Jataí, de Rio Verde, vocês de Mineiros, enfim, dos quatro cantos do meu querido estado de Goiás. Muito obrigado pela audiência. O programa hoje está super legal, como eu falei agora no início. Estou recebendo vários convidados e está vindo esse rapaz que é a mais nova promessa da Múcia Sertaneja. Estou falando de Bruno Salles. Está aqui do meu lado, esse rapaz simpático, bonito. Tudo bem com você, meu amigo? Opa, Odeide, tudo bem e você? Está lajado, está chique, hein, cara? Obrigado. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, cara. É um prazer imenso estar aqui no seu programa pela primeira vez. Verdade. Acabei de voltar da Europa agora e estou tendo essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. Já assisti a você lá da Europa pela rede internacional. Coisa boa, né, rapaz? E é sempre um prazer imenso, né? Você está aqui porque você tem talento, viu, meu amigo? Obrigado. E eu tenho certeza que o Brasil todo que está curtindo o nosso encontro vai gostar muito de ver você aqui no nosso encontro, porque você está ali por isso que você está aqui. Seja bem-vindo também aos músicos, né, que acompanham o Bruno Salles para o Brasil, todo para o exterior, inclusive. É, não é brincadeira. Meu amigo, Bruno, vamos cantar uma música? Vamos lá, então. E depois vamos bater um papo e falar o que você ainda aprontou, o que você aprontou lá na Europa? E agora você vem para o Brasil, o que você ainda fazendo por aí? Vamos assim, então, de Tá Moderno, minha nova música de trabalho aí. Vamos lançar um clipe dela. Mês que vem está pronto, vamos lá. Puxa aí. Ela passou, piscou, jogou beijinho, bicho, de festa louca, já não aguento mais whisky, tá lotado de papel com telefone no meu bolso, via Marcelo, Nataletes, Bruninha, Júlia, tá é louco e meu show tá rolando, já tá pra acabar. Não sei o que vai ser de mim quando eu descer pra lá, mas quem mandou também, cê tão gostoso, a sopa. A culpa não é minha, foi papai dizer o que, xiii, chegou a loira, tá chapada, vai me provocar. Chegou no meu ouvido e começou a sussurrar, a, 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 rocha. Ela falou, a minha amiga tá afim, mas não vai não ficar comigo, que vai ser gostosinho. Ah, meu papai, onde esse universo vai parar? Essa vidinha de cantora ainda vai me matar. Ela falou, a minha amiga tá afim, mas não vai não ficar comigo, Que vai ser gostosinho. Ah, meu papai, essa loirinha tá dando trabalho. Não dá pra entender, esse mundo tá moderno pra... Ai, ai, tá moderno pra... Ai, 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 ai. Ela passou, piscou, jogou, beijinho, beijo, que festa louca, eu já não aguento mais o uísque. Tá lotado de papel com telefone no meu bolso, Bia Marcelo, Natalha, Bruninho, Letícia e Julia. Tá louco e meu senhor tá rolando, já tá pra acabar, eu sei o que vai ser de mim quando eu descer pra lá. Mas quem mandou também, cê tão gostoso assim A culpa não é minha, foi papai, cê é o que Chegou a loira, tá chapada, vai me provocar Chegou no meu ouvido e começou a sussurrar Ela falou, a minha amiga tá afim Mas não vai não ficar comigo, que vai ser gostosinho A meu papai onde esse universo vai parar Essa vidinha de cantora ainda vai me matar Ela falou, a minha amiga tá afim Mas não vai não ficar comigo, que vai ser gostosinho A meu papai, essa loirinha tá dando trabalho Não dá pra entender esse mundo, tá moderno Ai, 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 tá moderno pra Ai, 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 ai Ai, 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 tá moderno pra Ai, 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 vem comigo assim, ó Ai, 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 não tá moderno pra Valeu minha banda Que coisa boa, Bruno Salles é ao vivo moçada Tá um pouquinho nervoso porque é assim mesmo Tá começando a vida artística mesmo Primeiro programa de televisão que você tá fazendo em Goiás? Primeira vez Então você que tá em casa, meu amigo, curtindo o nosso encontro Tem talento por isso que você tá aqui Bruno, como é que surgiu a música na tua vida? Como é que é? Então, eu estudo música desde quando eu tenho 9 anos de idade Eu passei por dois conservatórios de música E a música sempre sempre representa a minha vida, na verdade Mas eu comecei a encarar a música de uma forma profissional Quando eu cheguei na Europa, eu tava fazendo faculdade lá E me despertou a vontade de me apresentar De estar no meio do público Então eu comecei a tocar em bares lá na Bélgica E dos bares eu fui passando pros palcos, pros boates E logo eu fui recebendo convites pra cantar fora Em Luxemburgo, na Alemanha, na Espanha, na Holanda E isso foi contribuindo muito pra minha carreira Você já fez uma carreira ao contrário Você já fez uma carreira internacional Os brasileiros fazem aqui primeiro sucesso e vão usar uma carreira internacional Você fez o contrário Você fez uma carreira internacional e agora tá vindo pro Brasil, é isso? Foi mais ou menos assim Foi mais ou menos assim Começou de uma forma inusitada Não foi nada planejado A primeira vez que eu fui pra um bar eu não tinha intenção de tocar Eu fui e me apresentei por um convite de um amigo meu que era músico Então eu sempre gostei de me apresentar E meu pai também sempre me incentivou bastante É, gente fina tá aí Nós estamos aqui nos estúdios Exatamente Acreditando no filho Você tem talento Tem uma história, claro, tem uma estrada pra você percorrer muito aí Pegar experiência, pegar tudo Mas talento você tem, viu? Com certeza E aí quanto tempo que você voltou pro Brasil? Faz três meses que eu tô aqui de volta no Brasil agora E comecei a trabalhar o meu CD, minhas faixas Logo eu vou lançar um clipe Já já tá vindo teu mais novo trabalho Inclusive essa semana, amanhã Vai ter uma música que já vai tá no ar No YouTube Certo Que você pode procurar lá, inclusive no meu canal Youtube.com Barra Bruno Salles OFC Bruno com dois N Salles normal OFC Vai tá o meu novo clipe lá Tá bom? Espero que vocês gostem Não deu tempo de se anotar Tá no seu vídeo Pra você, claro, acessar E você ver a nova música no YouTube aí Do Bruno Salles Esse menino que eu tô recomendando você No Brasil, tô no curtido Tem talento Tem uma estrada pra percorrer Como eu falei agora há pouco Mas tem talento É talentoso, é instrumentista É uma pessoa de família E eu tenho certeza que o Brasil Vai abraçar você, viu meu amigo Bruno? Eu espero que sim, obrigado Vamos fazer mais uma música? Vamos fazer mais uma assim Então Você preparou aí Vamos lançar Conta aí meu batera Assim Me fazer de bobo Mas depois de um mês Você liga me dizendo Desesperadamente o que estava acontecendo Que não passou de um caso Uma ilusão E me pedindo pra voltar Eu disse Espera, tô chegando Mas se prepara O mundo gira Eu tô gostando Dessa nova ideia De te fazer chorar Sou bobo não Agora eu já tô vacinado Vou te ter por uma noite Quando o dia amanhecer Nem vai me encontrar Quando você me ligar Eu já vou tá na balada E nem vou escutar Agora eu já tô vacinado Vou te ter por uma noite Quando o dia amanhecer Nem vai me encontrar Quando você me ligar Eu já vou tá na balada E nem vou escutar Chora, só poderou Vou ver a minha pensar Que eu poderia mudar Do seu jeito de bandida Pedindo pra você Ficar comigo e me amar Que eu ia te dar Tudo e te fazer sonhar E em consequência Tocar ao me ligar Completamente o preço Seu olhar Que indiferente Insistir a gente Pra mim Fazer de bobo Mas depois de um mês Você liga me dizendo Desesperadamente O que estava acontecendo E não passou de um caso Uma ilusão E me pedindo pra voltar Eu disse Espera, tô chegando Mas se prepara O mundo gira Eu tô gostando Dessa nova ideia De te fazer chorar Oxa! Sou bobo não Agora eu já tô vacinado Vou te ter por uma noite Quando o dia amanhecer Nem vai me encontrar Quando você me ligar Eu já vou tá na balada E nem vou escutar Agora eu já tô vacinado Vou te ter por uma noite Quando o dia amanhecer Nem vai me encontrar Quando você me ligar Eu já vou tá na balada E nem vou escutar E quando você me ligar, eu já vou estar na balada e nem vou escutar E quando você me ligar, eu já vou estar na balada e nem vou escutar Bruno Salles, que coisa boa! Essa música é tua? Essa música é minha, a autoria é minha. Fez no Brasil ou fez lá na Bélgica? Não, essa aqui foi composição recente agora. Inclusive ela tá sendo produzida também. Que bacana, rapaz. Tá bacana. Você tá no caminho certo. Obrigado, né? Vamos tomar uma água pra refrescar a garganta? Vamos sim, vamos sim. Tá um calor aqui, né? Agora, claro, eu vou agradar meu patrão. E eu volto já já com o Bruno Salles, não sai nem porque é rapidinho. Já voltamos. Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho. Obrigado a vocês todos, meus amigos, twitteiros de plantão. Você que tá no Instagram conversando comigo da Eterra. Muito obrigado pela audiência. Vocês, meus amigos, que sempre estão deixando o seu recado no meu Facebook, no mural de recados do meu site, tá aí o meu site. Tem pra você acessar, ver todas as informações sobre os artistas e meu blog. E você que quer deixar o seu recado para mim e para os meus convidados também, tá no meu site. É só você acessar, tá bom? Odaiterra.com.br. Obrigado a vocês do Brasil todo pelo carinho e pela audiência. Quero mandar um abraço especial aos nossos amigos, meu grande amigo, Félix Barbosa. Ô, Félix, sempre curtir nosso encontro, só sai de casa depois que vê o programa. Meu amigo Félix, de muitos anos, também todo o pessoal, o Marcelo Amorim, a Graciela, o Marcílio, chefe da oficina e a Márcia Souza, todo mundo aí da Jorlan, que tá curtindo nosso encontro. Meu grande amigo Félix Barbosa, aí da Jorlan, obrigado pela audiência. Também quero mandar um abraço muito carinhoso também para o Leandro e o Marcelo, da Lume Comunicação, que é o novo patrocinador aqui do nosso programa. Um abraço a Lume Comunicação. Um abraço a você, Leandro, a você, Marcelo, também, sempre curtindo nosso encontro. Muito obrigado pelo carinho, tá bom? A você e a você, telespectador, que sempre tá aí sentado na sua poltrona, enfim, no seu sítio, na sua fazenda, onde você estiver, sempre dando o primeiro lugar na audiência para o Odaiterra, para os meus convidados. Muito obrigado de coração pelo carinho, tá bom? Ó, e você que sempre tá vendo esse cenário maravilhoso aqui, onde eu recebo meus convidados, é da CipoArte, tá aí o site, telefone, você entra no site, tem os móveis maravilhosos e os preços são especiais, tá bom? É só você entrar para você ter maior informações. Ligue agora, também tá o site da CipoArte, né, meu amigo? Bruno Salles, famoso. Isso aí, ué. Foi essa mudança, você vir para cá, para o Brasil, falar em português, eu sei que você fala inglês, em francês. Naturalmente, eu não vou falar com você em inglês e em francês, né, porque eu falo muito melhor que você, naturalmente, né? Pois é, eu também, foi uma mudança complicada de início, de me adaptar, a cultura, o clima, principalmente, a língua, né, porque eu tava acostumado a conversar lá sempre em francês, em inglês. Como é que você canta? Você vai cantar a música, depois você vai cantar a música que você cantava na Bélgica, em inglês lá, você canta também. Vamos lá, vamos lá, ué. Você canta em inglês também? Canta em francês também, no cara. Canto em inglês e em francês, é. Então vamos fazer, vamos cantar uma música do trabalho, depois você vai cantar em inglês e francês. Vamos fazer um pedacinho. Como nós combinamos, é que eu tô passando aqui, que era combinado, né? Isso, vamos lá, então. O que você preparou aí? Vamos a uma guarana, então, galera. Uma guarana de minha autoria. Tá sendo gravada também, em breve vai estar lançada aí no meu CD, tá? Espero que vocês gostem. O seu olhar vazio não me impede de te conhecer Seu corpo me diz um milhão de coisas Quando me aproximo de você Mesmo estando com outro Sei que sofre com o delírio de viver Nosso amor proibido Que me alucina e só aumenta a minha vontade de te ter E o que é que eu vou fazer Se olho pro meu futuro e só vejo você Se toda noite sonho em ter seu carinho E viver ao seu lado até envelhecer E quando você perceber E quando você perceber Que não aguenta mais viver de ilusão Vai correr pros meus braços e gritar pro mundo Que você encontrou sua grande paixão E só enquanto o meu coração bater Enquanto eu respirar A cara sigo no que eu viver Eu vou dizer que eu amo você Mesmo que eu morra Nada disso vai mudar Eu vou estar nos pés O tempo a te guiar E consolar Suas lágrimas ao me lembrar O seu olhar vazio Não me impede de te conhecer Seu corpo me diz um milhão de coisas Quando me aproximo de você Mesmo estando com outro Sei que sofre com o delírio de viver Nosso amor proibido Que me alucina e só aumenta Meu desejo de te ter E o que é que eu vou fazer Se olho pro meu futuro e só vejo você Se toda noite sonho em ter seu carinho E viver ao seu lado até envelhecer E quando você perceber Que não aguenta mais viver de ilusão Vai correr pros meus braços E gritar pro mundo Que você encontrou sua grande paixão E só enquanto o meu coração bater Enquanto eu respirar A cara sigo no que eu viver Eu vou dizer que eu amo você Mesmo que eu morra Nada disso vai mudar Eu vou estar nos pés O tempo a te guiar E consolar Suas lágrimas ao me lembrar Suas lágrimas ao me lembrar O seu olhar vazio Bruno Salles Que coisa boa, Bruno Parabéns Essa música saiu Quando você fez aquilo? No Brasil? Fez lá na... Essa música saiu tem dois meses Uma Guarani apaixonada demais Aquela que você escreve Chorando a noite inteira Escrevendo e chorando Se o pessoal quiser contratar teu show Como é que já está Com a banda preparada? Sim, sim Nós já temos o show montado Já está pronto Inclusive já estou me apresentando Em alguns locais Qual que é o telefone? No site? Pode ligar? Vamos lá Entra em contato com o meu empresário 8248-5600 Pra contratar o show 8248-5600 Falar com o Fernando É 62, né? 62, isso O site www.brunosales.com.br E entra em contato comigo também Através das redes sociais Instagram, Twitter, Facebook Fica até acompanhando Exatamente Me acompanha lá É tudo padronizado, tá? Instagram, Twitter e Facebook É barra Bruno Salles OFC Bruno Salles OFC Com dois N's, né? É, tá Não deu tempo de se anotar Tá no seu vídeo, claro Pra você acessar E pra você ligar O telefone, o contato de shows Vai pro Brasil todo aí Cantando músicas de Lucas Lucco Quem mais que você canta a música? Bom Se quiser deixar o violão aqui do ladinho Pode ser aqui Vamos lá Deixa o violão aí, ó Aí, isso Aí, assim mesmo Pega o microfone aqui Pega na mão o microfone aí, ó Pronto, aqui nós não tem enrolação não Aqui é o vivo mesmo Aí, pronto Tá feito o negócio Vai, meu amigo? Bom, então Vamos fazer umas músicas do meu repertório Então, do show Pode ser? Claro, fica à vontade Faz um pedacinho em cada um Eu tento trazer muito Músicas que eu gosto Internacionais Pro meu show Faço algumas misturas também Inclusive, vai estar no meu canal amanhã O vídeo dessa versão que eu fiz Então, fica à vontade Espero que vocês gostem, tá? Claro que eu vou gostar Vamos lá Wake Me Up, Mundo Paralelo Um abraço pro Kauan aí Do Matheus e Kauan Super gente boa, tá? Espero que você goste também, cara Vamos assim, ó Tchau, tchau 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 Hoje eu vi em seus olhos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau de amor, me beija minha flor, esquece tudo e vem, sem medo e vem, sem medo e vem, perde esse medo e vem correndo, me chama de amor, me beija minha flor, esquece tudo e vem, sem medo e vem, sem medo e vem, so wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm over, all this time I was finding myself and I didn't know I was lost, 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 que coisa boa, Bruno Salles, como eu falei no início do nosso encontro, deixar o teu controle de lado e curtir a nossa boba música brasileira, hoje recebendo-se essa mais nova promessa da música sertaneja, está aí o telefone, o seu vídeo, também está aí o site, também já está aí o YouTube para você curtir o mais novo trabalho de ser menino, que tem talento, tem claro uma estrada própria correr, tem muito que aprender, mas tem talento e é filho aqui do estado de Goiás, você é filho, você é nascido aqui, né? Isso, isso, eu sou nascido em Goiânia, na capital mesmo, parabéns, parabéns pelo trabalho, eu fiquei muito feliz de receber você aqui, viu, Bruno? Obrigado, obrigado, igualmente, eu estou lisonjeado de ter sido convidado aí por você e vocês abriram essa porta aí para mim, realmente é algo muito importante, agora que eu estou começando, acabei de voltar, né, gravando CD e tudo mais. Você sabe o caminho. É, rapaz. Obrigado pela tua presença aqui no programa, você já sabe o caminho, né? Dertel, eu queria aproveitar para mandar um recado aqui para o meu produtor Renato Borba, um grande abraço, tá? Sua produção ficou excelente, a gente produziu junto essa última música que eu lancei no YouTube. Parabéns ao Renato. Obrigado, Renato, um abraço. O trabalho em breve vai estar aqui também no programa aqui para contar um pouquinho da história, né? Junto com você aí, né? Tomara, né? Eu espero. Obrigado pela tua presença. Obrigado. Tá bom? Ó, o programa não acabou não, já, já, mais do Marcelo aqui, uma super festa, tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Claro, e agora vai encerrar aqui esse bloco. Mais um pedacinho para nós, Bruno. Vamos puxar uma música que o pessoal pede muito nos shows? Vamos lá? Vamos lá. E agora eu vou agradar o Patrão, eu volto já, já. Não, sai daí. Como esquecer o beijo que você me deu. Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E fico um pedaço de você em mim. Já agradou meu patrão? Claro, foi rapidinho nasceu de volta. Obrigado a vocês todos pelo carinho, você que tá aí na sua poltrona, tranquilo, curtindo o nosso encontro. Como eu falei no início, tô recebendo meus grandes amigos, essas duas pessoas fantásticas, meus grandes amigos, desde menininho, quando eu frequentava a caseira junto com o papai, o famoso e saudoso volinho. Claro, tô falando a Maida e o Marcelo. Que prazer, Revelo, cada vez mais bonita e mais jovem. Nossa, eu digo mesmo pra você, o Odair, vou te falar, ele tem um segredo, ele bebe formosa ao pote. Tem uns 30 anos, você tá do mesmo jeito. É verdade, graças a Deus, né? Eu acho que a família, os amigos, né? É verdade, é verdade. E eu acho que quando você faz o que gosta, eu acho que aí que é o segredo da coisa. Isso, esse é o segredo. Prazer, Revelo. Prazer é todo nosso. Tudo bem com você, famoso Marcelo Volinho. Bom demais, Odair. Sempre é muito bom a gente vir no seu programa, né? O tempo mudou bastante com ele, né? Você viu? Falando melhor no microfone já, eu tô vendo a história. Você lembra nos primeiros, nos primeiros, nos primeiros, na entrevista, nossa, com ele, quando ele virou cantor mesmo? Ele tinha vergonha, vergonhado, ficava mais retraído. Eu acho que hoje eu tô falando até demais. Tudo bem com você, Marcelo? Bom demais. A gente tinha sempre uma alegria a gente vir no seu programa, além da nossa amizade ao longo dos anos, né? De verdade, de verdade. E é sempre muito bacana poder, através da audiência do programa, se encontrar com os nossos fãs, com a galera que te curte, não só no estado de Goiás, mas com todo o Brasil. Bem, o pessoal tava pedindo, apresentando vocês aqui no nosso encontro, pedindo pra produção. Cadê a Maia do Marcelo? Pô, vocês brigaram com a Maia do Marcelo? Não, não, não. Nós não brigamos, né, Maia do Marcelo? Graças a Deus. As agentes que não estavam dando certo. Ah, mas agora deu certo. Mas eu tô muito feliz de estar recebendo vocês hoje aqui no nosso encontro. E hoje tenho certeza que os nossos fãs do estado de Goiás todo, do Brasil todo, que curte o nosso programa também, estão adorando. E claro que quero vir vocês cantarem. Opa, vamos lá. E depois nós vamos bater papo, contar as novidades, o que vocês andam fazendo nesse Brasil afora aí. Muita coisa boa, né? O que vocês prepararam pros nossos amigos de casa? Essa canção que tá no nosso DVD, é uma canção romântica que no nosso show até hoje é um sucesso. A música é por você. Essa é chique. Maia do Marcelo! Por você, entrego a minha vida, eu faço de tudo. Pra te defender eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens, pingos de amor. No frio, no inverno, eu sou o seu calor. Uso o meu corpo pra te aquecer. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura e verdadeira. Chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. É porto seguro pra nossa paixão. Por você, entrego a minha vida, eu faço de tudo. Pra te defender eu enfrento o mundo. Não faço outra coisa a não ser te querer. Por você, faço cair das nuvens, pingos de amor. No frio, no inverno, eu sou o seu calor. O teu olhar brilha bem mais que a luz de mil estrelas. É a paixão mais pura e verdadeira. Chama que incendeia o meu coração. O teu amor tem mais cores que uma aquarela. É raio de sol entrando na janela. É porto seguro pra nossa paixão. Que coisa boa! Como eu falo, todos os nossos encontros. Tá vendo? Deixa o teu controle de lado e curtir a nossa querida e boa música sertaneja. É, o tempo passa e a voz que utiliza a mesa, Maida. Opa, maravilha! Maida e Marcelo, quantos anos estão juntos? Eu sei que todo mundo já sabe, mas eu acho que é bom contar a história de você. Tua história, principalmente, Maida, com tantas duplas que já teve, companheiras e luta. Não fala quanto tempo, nós estamos juntos. E hoje com o teu irmão aí, cadendo, vendo essa simpatia e alegria de vocês juntos. A carreira, cada dia progredindo mais, né? É verdade. É um presente, primeiramente, gostaria de falar que é um presente de Deus poder levar a minha vida profissional junto com o meu irmão. Essa pessoa maravilhosa. É engraçado que você pula, vai pro lado, ia pra outro, não dava certo um projeto, ia com outro projeto, não dava certo e tal. E você com o teu, do lado. Do lado, dentro de casa, foi o que o Juaninho falou. Deus faz as coisas no momento certo, né? Olha só, o Juaninho falou assim, minha filha, Marcelo, você vai ter que aprender a cantar pra cantar com sua irmã, porque tá difícil. E tanto que aprendeu muito bem, viu, Marcelo? Parabéns pela voz, hein? Pela segunda voz que você tá fazendo aí. Obrigado, obrigado. A gente faz o que pode, né? A gente tá brincando aqui, porque a gente conhece muitos anos, né, Marcelo? Ele canta por livre e espontânea pressão. Segunda voz é igual vice, copiloto. Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos mostrar aqui o mais novo trabalho, né? Já, já. Eu gostaria até que o Marcelo aproveitasse a nossa audiência, viu, Marcelo? Que aí, opa, opa, que aí, né, aproveitasse a nossa audiência e já a notícia do mais novo trabalho tá chegando. Como é que tá? Isso. Nós estamos já finalizando o sexto CD da Maia de Marcelo, é o sexto na nossa carreira. Se Deus quiser, no mês de outubro agora, já tá na praça, novo CD com 15 músicas inéditas. E se Deus quiser, a gente vai fazer ainda esse ano um novo clipe com a Terra Produções, que nos deu muita sorte. É oficial da Maia de Marcelo, né? Já tá oficializado. E final do ano aí, vamos passar o Natal, o ano novo, com música nova da Maia de Marcelo. Pois é, mas como é que vai ser as músicas novas da Maia de Marcelo? Como é que vai ser essa coletana desse novo projeto de vocês? Tem um pouco de tudo. A gente, o lado romântico, não tem jeito. Bate, fala mais alto, músicas boas, de letras, né, profundas, enfim, a gente, o critério foi esse. Músicas que a gente gostasse, foi esse o critério que a gente usou pra escolher o repertório. Músicas que a gente gostasse realmente, que tocasse nosso coração e eu acho que a gente vai conseguir passar a mensagem. É difícil pra vocês achar um repertório, Marcelo? Você, com toda a experiência que você tem, como maestro, como produtor, né, e agora você, do outro lado da moeda, como artista, como cantor, fazendo parte da dupla, é mais difícil pra você achar as composições ou não? Olha, repertório nunca foi fácil. Mas, na época, assim, do estilo musical que a Maia de Marcelo se propôs a fazer, a gente enfrentou uma certa dificuldade. Na questão, assim, a gente não consegue montar um repertório em três meses. É, é verdade. Porque música é um produto diferente de qualquer outro produto, não é? Porque você tem que, se você depende da inspiração do compositor... Tem que ter uma alma, né? Tem que ter uma alma e, às vezes, não é o momento. A gente viu tudo isso acontecendo aí com a música sertaneja, que o sertanejo, ele engloba vários estilos musicais. Ele pega, ele entra na parada do rock, do funk, do axé, do forró, do romântico, do rock anos 60, enfim. O sertanejo tem essa política. Então, às vezes, no nosso segmento, foi um pouco mais difícil. Alguns compositores ficaram desmotivados, às vezes, a compor, por causa, ah, essa onda não tá rolando tanto. Mas agora, acho que isso já mudou. Eu acho que tudo, nada vai acabar. Ah, eu acho que tem pra todo mundo. Pra moda de viola, pro funk, pro chamamé, pra música romântica. Então, não foi fácil, mas nós estamos muito contentes com o repertório que a gente tá gravando. E quem ganha com isso são os sons, né? Da boa música, e nossa música sertaneja é a nossa música brasileira, né, ministro? Com certeza. Vamos mostrar aqui o mais novo trabalho, já, já, em breve. O mais novo trabalho da Maia e do Marcelo. E você, tá aí o telefone, o seu vídeo, inclusive, também tem o site, pra você ter maiores informações. O site, o telefone, pra você contatar os shows. Depois, vamos falar mais sobre os shows. Vamos cantar mais uma música? Vamos lá. Tô com saudade de ver vocês cantar. E tenho certeza que os nossos três espectadores também estão, né, com muita vontade de ver vocês cantarem. O que vocês prepararam aí? A gente, essa música, a gente gravou nesse CD que você acabou de mostrar. A gente teve a ilustre participação da dupla mais chonada do Brasil, que é o Gino e Gino. É, Gino e Gino, até faz tempo não vem no programa, eu preciso puxar a orelha do Gino. É, e grande amigo da gente. Nós gravamos um clipe com eles, dessa música, produção, a Terra Produções, a música Eu Bebo Cerveja. Ah, essa é chique, hein? Maia e do Marcelo! Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor Seria tão bom olhar pra você e dizer, acabou Mas meu coração te quer do meu lado Mesmo sofrendo, sendo maltratado Não tem quem segura um coração apaixonado Eu bebo cerveja Eu bato na mesa Eu grito o seu nome Eu vejo o seu rosto por todo lugar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Seria tão simples pôr uma pedra em cima desse amor Seria tão bom olhar pra você e dizer, acabou Mas meu coração te quer do meu lado Mesmo sofrendo, sendo maltratado Não tem quem segura um coração apaixonado Eu bebo cerveja Eu bato na mesa Eu grito o seu nome Eu vejo o seu rosto por todo lugar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Eu bebo cerveja Eu fico de fogo Nos fins de semana Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Nos fins de semana A minha cama é a mesa de um bar Maida e Marcelo Aqui os amigos do Boteco Essa é pra vocês Nesta hora do almoço Cervejinha chegando Calorão de Goiânia Fala nisso, vamos tomar água pra refrescar a garganta? Opa, vamos lá Agora, claro, vou agradar meu patrão E eu volto já já com a Maida e com o Marcelo É rapidinho Vocês não saem daí Já agradou meu patrão Claro, foi rapidinho Nações de volta Obrigado mais uma vez a vocês todos Que está aí tranquilo com a sua família Você que está aí em outros estados Você que está no meu estadão de Goiás Querido em Rio Verde Já está aí Mineiros de Itubiara Goiatuba Goianésia Caldas Novas Muito obrigado pelo carinho e pela audiência Mas agora eu tenho um recado importante pra você, meu amigo Você que é artista Quer gravar o seu clipe musical Você quer gravar o seu DVD Fala com a Terra Produções No 062-392-4305 E no 8159-4456 Fala com o Rafael Terra Tá aí o telefone do seu vídeo Faça a gola a Maida e o Marcelo Que grava os seus clipes E também o seu futuro DVD Com a Terra Produções Gola o Cristiano Araújo Gola o Zé Ricardo Tiago Enfim, Gini Geno Chico Rei Paraná Vem novidades Tiago Bravo agora O lançamento também Foi a Terra Produções que fez Então você que é artista Que está curtindo o nosso encontro No Brasil todo Inclusive no exterior Pode ligar até o telefone O seu vídeo também Tem o site Pra você ter maiores informações Pode ligar e falar com o Rafael Terra Né Maida e Marcelo Opa Saudade de você Não precisa tomar café na casa de você Nunca mais fui lá né Rapaz, mas na hora que você quiser Primeiro que o teu pai estava vindo Ia lá tomar um café com ele Não bateu um pará Não, mas é só se chegar lá Todas as agendas estão estouradas Agora não está o problema Não, mas a mamãe está sempre lá Mas quem marca é você É, apareça à vontade O que o pessoal que está em casa hoje Pode esperar da Maida e do Marcelo Vim esse novo trabalho Igual você está falando Outras novidades Como é que está a Maida? Ah, está muito bacana Eu particularmente Eu gostei demais De fazer esse novo trabalho Estava com saudade De gravar Enfim É bom demais E a gente também esse ano Graças a Deus Fazendo bastante shows Andando por esse cidadão de Goiás Minas Gerais Mato Grosso Coisa boa né Enfim A gente só tem a agradecer Por todos os lugares que a gente passa A galera acompanhando o trabalho Da Maida e do Marcelo Galera que chega até a gente Que vão nos nossos shows A gente está muito feliz Marcelo, qual telefone Para contar de shows? Esse é muito fácil É É o 6232744009 32744009 É pelo site também Claro www.maidemarcelo.com.br Ah, coisa boa Todos esses anos estão juntos Já estão quantos anos hoje A Maida e a dupla? Tem o que? Uns 8 anos? São 13 anos de Maida e do Marcelo 13 anos já? 13 anos Agora o que é que você canta Uma música com a loja aí? É, é o seguinte Essa música faz parte da nossa vida Que foi através Dessa canção também Que tudo começou a mudar Na nossa vida, né? Então essa música É uma das músicas mais importantes Do nosso repertório A gente não pode deixar De cantar de jeito nenhum Então a música conta pra mim Essa é chique Vamos curtir então Mais do Marcelo Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos teus Conta pra mim Era verdade nos meus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as malas Vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois em vez de aparências É loucura Você está tão diferente Não se importa mais com a gente O que foi que aconteceu? Já não me beija com o mesmo desejo Você anda tão distante Dá pra ver nos olhos teus Conta pra mim Quero a verdade nos meus olhos Não precisa esconder Conta pra mim Se falar que não me adora Faço as malas Vou embora E não procuro mais você Se seu amor acabou Se pra você já não sou O sonho que deseja Abra o jogo pra mim Prefiro que seja assim Põe as cartas na mesa Quando acaba a paixão No peito a solidão Não tem ninguém que segura Temos que ter consciência Pois em vez de aparências É loucura É loucura É loucura Loucura Maida e Marcelo Que coisa boa Aqui é ao vivo Eu sempre falo isso Aqui é ao vivo Aqui nós serra ao vivo Não tem retorno ainda Para um artista ao vivo Você que está em casa Pior é isso Você canta aqui Ouvindo a voz do eco Porque não tem retorno Mas é Parabéns pelas vozes E que canção maravilhosa Onde vocês foram achar Essa música Menino Essa canção é do Hamilton Silva Um compositor goiano Ele é cantor também É uma dupla Hamilton Silva e Cristiano Um grande abraço pra eles Um abraço aí Importante Os compositores Tem os compositores A gente não faz nada Inclusive um abraço A todos os compositores Que estão sempre Com a Maida e Marcelo Não vou falar o nome De todos que são muitos Obrigado a todos vocês Até hoje O pouco que a gente Conseguiu ser nessa vida A gente deve a todos vocês também E os conservadores aí Estão ainda bem Que agora está dando um pouquinho Mudando a música Nós conversamos no outro bloco É isso Para voltar Porque não é brincadeira Achar música de avião De cara De helicóptero De outro que tem por aí Obrigado Mas vamos mostrar aqui O mais novo trabalho Já já Tem outubro agora Lançamento oficial Outubro Novo CD Novo CD Com quantas músicas 13 vai ser São 15 faixas Tudo inéditas Tem duas regravações E vai incluir a música Roleta Russa Que a gente fez o clipe Com a Terra Produções Que é uma música chique E um disco autoral Um disco bem apaixonado É o chiclete Ela pega aquela música Então você que está aí Você meu amigo Que é promoter Você que é contratando shows Você que é presidente De sindicatos rurais Que quer contratar o show Da Maida e do Marcelo Tem o telefone no seu vídeo Também tem o site Para você levar Para o seu evento Eu tenho certeza Que vai dar um lucro Faz um showzão Show barato Bacano Com a super banda Uma produção bacana Um cenário fantástico E vai fazer animar O teu evento Tá bom? Maida e Marcelo Tem o telefone no seu vídeo Não é menino? Verdade Aproveitar que a Maida e Marcelo Final de ano agora Nós estamos em liquidação Viu gente? Pode ligar Pode ligar Vamos fazer mais uma saideira? O que vocês prepararam aí? Essa se não cantar Tem que devolver o dinheiro Tem que devolver o dinheiro Imagina Vamos curtir então Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Amigo pede mais uma Hoje vou beber Até ficar beleza Quero que chegue logo A alegria Vou mandar embora Toda essa tristeza Me diz amiga O que fazer Pois não dá pra esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ele Ele nem dá bola E só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola E só pisa em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Porque quando é paixão Pra valer Meu amigo Não tem cachaça Que cura Que coisa boa Mais de Marcelo Que canção maravilhosa Graças a Deus Essa é pra folgar Nossas mágoas Parabéns pelo repertório Parabéns pelo sucesso Pena que passou tão rápido Pois é Nós estamos indo pra casa Mas só peço a Deus Que cuide vocês Nas estradas E pelos ares E que dê saúde Pra você Pra mamãe Pros filhotes Obrigada Pra nós todos Pra todos E que o seu caminho Você já sabe Já tem Obrigado pela presença Obrigada Por estar Estar na sua presença Te ver Sua família Sempre é muito bom Poder ter vocês Como nossos amigos Obrigada pelo carinho Amigão Parabéns pelo trabalho Excelente falar Que vocês Nós somos amigos E sou teu fã também Parabéns Fiquei muito feliz De estar recebendo vocês Aqui hoje Obrigado A felicidade é nossa também A gente às vezes O lado profissional Maravilhoso Dispensa comentários O profissionalismo De vocês O trabalho que vocês Estão desenvolvendo Ao longo dos anos E a nossa amizade também Que é de longas datas Isso é bom demais Um beijo no coração Todo mundo que está assistindo a gente E daqui uns dias Tem um novo CD Da Maida e Marcelo Maida e Marcelo De cara nova É, tá chique hein É E obrigado a vocês Meus amigos Telespectadores Meus companheiros Dos finais de semana Que sempre estão curtindo Do nosso encontro Muito obrigado a vocês Obrigado de coração Espero que vocês todos gostarem Do nosso encontro Dos meus convidados E eu desejo a vocês também Saúde, paz e alegria Que vocês continuem curtindo O nosso encontro Todos os finais de semana Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus E eu volto na próxima semana Tchau Goiânia Tchau Goiás Tchau Brasil Inscreva o programa aí Mais de Marcelo Tchau 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 Tchau